Meu Deus! Meu Deus, eu ando com sapato mudado Tenho uma mania de andar engravadado A minha cama é um pedaço de esteira E uma lata velha que me serve de cadeira Minha camisa foi encontrada na praia A gravata foi achada na ilha da Sabucaia Meu Deus no branco parece casca de alho Foi a deixa de um cadáver do acidente do trabalho Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, eu ando com sapato mudado Tenho uma mania de andar engravadado A minha cama é um pedaço de esteira E uma lata velha que me serve de cadeira O meu chapéu foi de um pobre subnudo As botina foi de um velho da revosta de canudo Quando eu saio a passeio As amas ficam falando Já vai deitando na vida O malandro está gozando Meu Deus, meu Deus, eu ando com sapato mudado Tenho uma mania de andar engravadado A minha cama é um pedaço de esteira E uma lata velha que me serve de cadeira A refeição é que é interessante Na tintinha de novo, no brinquedo eu sou constante Em português, meu amigo, sem orgulho Me sacode um gato grosso Carregado de doido Meu Deus, eu ando com sapato mudado Tenho uma mania de andar engravadado A minha cama é um pedaço de esteira E uma lata velha que me serve de cadeira